Você sabia que com o Power BI você pode fazer análises dinâmicas com menos de um minuto? Duvida? Eu vou te mostrar. Você, antes da gente abrir o cronômetro, eu quero te apresentar esse gráfico. Esse gráfico, ele representa o valor de contratos por mês. O que isso significa? A cada mês que passa, eu tenho um somatório do meu total de valor de contratos referentes àquele mês. Agora, como que eu posso fazer uma análise em relação a isso? Eu vou te convidar a soltar o cronômetro a partir de agora. Olha só, repare que no mês de abril e o mês de junho nós tivemos duas quedas. Só que no mês de junho, essa queda foi mais severa em relação ao mês anterior. Então, se a gente precisar fazer uma análise para poder entender um pouco mais de como que funciona essa queda. Se você clicar com o botão direito exatamente no valor, você tem esse botão analisar e explicar a diminuição. Automaticamente, o Power BI cria diversos gráficos e análises para poder te ajudar a entender o porquê essa diminuição ou esse aumento. Olha só, ele já identificou que é uma análise de diminuição de 42,16% em valor de contrato anual entre maio e junho. E o interessante é que você pode observar que ele relacionou essa queda de acordo com os cargos. E se você reparar, CO, CO, esses dois cargos aqui são cargos relacionados à área comercial. Isso significa que a área comercial tem dois cargos que fazem parte dessa queda. Ou seja, já está aí um ponto de ação para você poder trabalhar. Viu como que é tão fácil você fazer uma análise direto com o Power BI, sem nenhum tipo de esforço? Com apenas um clique, você já consegue chegar a resultados que já podem trazer impacto no seu número. E aí Legenda por Sônia Ruberti